Música Estamos de volta com mais um vídeo do detonado Resident Evil Code Veronica Este é o vídeo de número 6 Então vamos ao jogo galera O jogo está cada vez ficando melhor Cada vez mais ficando melhor Sei lá como é que eu posso dizer isso Azar Vamos lá, vamos jogar o que importa é jogar Então tá Estou deixando aqui testando o som Beleza Agora galera A situação é o seguinte É a hora da gente Descer Sair daqui Deixa eu me recordar o que eu tenho para fazer Mas eu acredito que a gente tenha que ir por este caminho aqui Não vamos ter muita dificuldade No vídeo passado A gente É aqui É aqui mesmo Bom, vamos lá A gente desce até A guilhotina Tem uma fornalha Para fazer algumas coisas Não sei se vocês estão lembrados Daquela parte Onde tinha o detector de metal Detector de metais Só que não é naquela sala A gente vai entrar por trás agora A gente bota o brasão aquele Na porta E a gente abre a porta Por trás Ali tem uma sala E vocês vão ver A gente chegando lá Acredito que aqui vai ter alguns zumbis Porque eu não matei eles todos Acredito eu Não me lembro É, tem alguns peladão aqui Não vou matar Não vou desperdiçar munição Aqui tem os cachorros Não vou matar também Não precisa Tá aí Deixa eles Deixa os cãozinhos Em paz Bom, é aqui Aqui vai ter mais um zumbi Meu Deus do céu Aqui eu não Tem gente que desvia Eu já desviei já Mas eu não gosto não Eu prefiro matar eles Do que Opa Levantou Caramba Esperava que eles iam levantar Toma Acho legal o jeito que eles caminham Bom Matando eles aqui É aqui Guilhotina E a gente coloca o brasão aqui Detalhe Carregando o remédio Já junto Na verdade Acho que nem precisa Opa Caramba Ainda bem que eu tava esperto Tinha esquecido disso A gente carrega aquele remédio Junto Porque depois que a gente sair dessa parte A gente volta lá na cadeia Lá onde a gente começou o jogo Pra entregar o remédio Pro cara lá E aí ele vai A gente vai trocar com ele Dar o isqueiro pra ele E ele vai dar um Lockpick E entrando aqui Mais um Bizu Atira aqui Ah mas esse aqui não morreu Caramba Só quero ver Tô gastando munição pra caramba Não Mas a Beretta tá de boa Beretta dá pra ficar usando A vontade Não dá pra desperdiçar muito Mas Alguma coisa tem aqui Vou matar esse zumbi primeiro Morre Infeliz Aqui eu sei que tem uma planta Só não tô lembrado Aqui Haha Uma erva Então tá Tem essa porta ali A gente não entra agora nela A gente vai lá Aqui nesse portãozinho Tem um baú aqui E a gente empurra a caixa Tem uma caixa que tá trancando a porta Por isso que a gente não conseguia sair Por ali Aqui ó Essas caixas aqui Opa Tem uma munição ali ó Não tinha visto isso aqui Tapei na cara né Vamos pegar aqui Aí a gente empurra essas caixas Já organiza Já aproveita pra organizar O baú Né As coisas que tem no baú E A gente empurra pra cá Libera a porta Liberado A gente pode entrar Pegar as municípios que a gente deixou ali Que a gente não podia sair Por causa do detector de metal Então vamos deixar algumas coisas aqui Uma erva pra combinar Pra dar mais espaço Na realidade Fiz esse cagado Na realidade eu prefiro Guardar As ervas separadas Porque daí quando você pega Plantas vermelhas Você pode combinar Com uma erva É a melhor combinação Que tem Melhor combinação Que tem no jogo Tipo O Ele tem o mesmo efeito Do spray Eu já falei isso Mas é sempre bom falar Tem o mesmo O efeito do spray Só que porém A erva Combinada com a erva vermelha Ela não Tira a pontuação Do ranking Quando você termina o jogo Né Não tira Bom Aqui nada Já fiz Tudo ali É só munição Ali mesmo Mas eu acho que tem zumbi Aqui Vamos lá Tudo bem Tá de bem Então o spray Você perde Cada vez que você usa Você perde pontuação No ranking Né Ranking A B Pra quem não terminou Resident Evil Vai ver Depois Eu não sei em que ranking Eu vou ficar Mas Provavelmente Ranking C Ou de Não brincando Não sei Mas vamos lá Tá esse zumbi aqui Pra ele não me incomodar Aí Deixa eu ver Acho que eu não deixei Mais nada pra cá Né Não 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 Not sure Aqui Eu acho que eu vou matar Esse aqui também Pra não ter surpresa Ai Morre Caramba Devia ter deixado Mais espaços Olha só Vou ter que voltar aqui Que droga Esqueci Eu tinha que ter largado Alguma coisa lá Esqueci Mas pum De boa Volto aqui É pertinho mesmo Só vou ali Coloco De boa Então vamos lá Voltar no baú Aproveito De dar uma organizadinha Nas coisas O baú É logo aqui Então não tem Não tem muito problema Em Em Deixar Né Bom Aí a gente Já organiza Deixa essa Munição aqui Eu gosto de organizar Pra lá de cima Da faixa vermelha Eu gosto de deixar As ervas Os spray E pro lado de baixo Eu gosto de organizar Também Tipo Só munição Só itens E só armas Sempre Tipo Sempre Um do lado do outro Assim Pra saber Onde tá as coisas Eu gosto de fazer Assim pelo menos Vou deixar Por enquanto Esse aqui Depois eu pego Aproveitar que tem um baú Aqui Vou deixar ali Depois eu pego Quando a gente for Lá pra cadeia Então galera Então Porra mano A gente volta aqui Né mano A gente volta aqui E pega o spray Olha aí Aí O spray e o zinc ribble Eu sou um cara Que eu não gosto muito De usar o zinc ribble Também O zinc ribble Você perde pontuação Mas como eu tô fazendo Um detonado E tipo Eu jogo um pouquinho Faço um vídeo Paro Faço outro vídeo Paro Entendeu Eu tenho que usar Eu sou obrigado A usar O zinc ribble Né Mas normalmente Assim Eu não uso Só 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 uso assim Quando eu vou parar O que eu tô fazendo aqui Tô viajando Tô conversando Conversando E aí acabo indo pro outro lado Beleza Vamos lá Agora A gente Larga Esses Bareco Treco Ali no baú E E volta lá Naquela portinha Lá Primeira que a gente viu Lá Ali vai ter um Doutor Comendo um Não É Vai ter um Doutor ali Um zumbi O doutor zumbi E quando a gente voltar Ali ele vai tá comendo Outro zumbi Bom A primeira vez que eu cheguei nele Deixar o ink riva Deixar o spray aqui A planta aqui Também eu costumo fazer Por potência Né Tipo Eu deixo primeiro os spray Depois o primeiro as plantas Combinadas com vermelho Depois Sabe É assim Eu faço assim Acho melhor pra me achar Depois Bom Aí Que eu tava falando Esse zumbi A primeira vez que eu cheguei nele Eu foi No Dreamcast Né Quando eu joguei no Dreamcast O Resident Evil Código Verônica Que na realidade Todo mundo fala Ah Ah mulherzinha Vamos Todo mundo fala assim Eu falo Resident Evil Código Verônica E eles Ah É o nome do jogo Cara Resident Evil Código Verônica Só que eu tô falando Em português E aqui a gente lê Code Verônica É porque tá em inglês Mas eu gosto de falar Em português Sabe Aí os caras Dão risada A minha cara Mas é assim Bom Então voltando lá Ali tá o zumbi Aquele ali é o paciente Aqui tem uma munição Vou tentar pegar ela aqui E o O doutor zumbi Tá no outro lado Ali dentro Uma bolsa Sim Ele é um defunto Né Aqui tem esse spray A gente só pega Depois que a gente Ó Ele tá aqui Aqui tá o doutor zumbi Só pega Depois que a gente pegar O lockpick Lá com Com o cara Na prisão Então O que que eu tava falando Que eu esqueci Do Resident Evil Código Verônica Que eu falo Que é em português Tá Primeira vez que eu tava jogando Pro Dreamcast Eu achei ele difícil Eu morri várias vezes Pra ele Ele é muito rápido Mas depois Quando eu joguei Inclusive no Dreamcast Eu não consegui terminar Eu cheguei até O último chefe Não vou falar O nome do chefe Do chefão Do boss Mas Aqui Tem alguma coisa aqui Mas É surpresa Tá Eu não consegui terminar Aí depois Eu joguei Um tempo depois Joguei pro Play 2 Eu achei um pouco Mais fácil Como eu tô achando Esse aqui também Não tá igual O do Dreamcast Não sei se foi Porque foi as primeiras Vezes que eu joguei Coisa e tal É Esse olho aqui Não Não, não, não É depois Tá, lembra É depois Isso aqui é depois Abriu uma passagem ali Beleza Aí Então Não tem mais nada aqui Então Agora eu acho Faciozinho Assim Esse Esse boss aqui Quer ver Eu vou matar ele rapidinho Não vou sofrer dano nenhum Ó Ele se mexeu ali Viu Entendeu Mas eu Eu gravava Sempre que eu chegava nele Quando eu joguei Aí Foi Quando eu jogava no Dreamcast Depois no Play 2 Muito fácil Assim Ficou muito fácil Não sei Trocar de arma Porque Aí Porque Não vou Gastar munição Em zumbi Com aquela arma Né Pra munição É pra matar Boss Aquela arma Quer dizer Aí Mais um aqui Deixar ele Piruar um pouquinho Aí Beleza Aquela munição E lá tem uma maleta Não sei se eu posso Abrir essa maleta Vamos ver Vamos ver Ah Essa maleta É a maleta Que Fica Que fica Fechada Chaveada Uma passagem aqui Não Aqui é a fornalha Galera Lá em cima é a guilhotina E aqui embaixo é a fornalha Onde eles Eles queimavam Os corpos Dos zumbis Tipo Que eles faziam Experiência Então Essa Essa mala ali A primeira vez Que eu cheguei no final Eu cheguei no final Com ela Sem conseguir Abrir a mala Eu ficava pensando Como Como Sabe Mas aí depois Eu descobri Que Eu fiz uma ligação Assim né Na época Que eu joguei Esse jogo Não tinha esse negócio De gameplay Esse negócio Tinha que descobrir Na raça Entendeu Agora vamos Vamos se equipar Aqui Combinada Ficar com esse daqui Que agora É o zumbi Locão Fumadão Não é perigoso Mas eu vou matar Ele com essa arma Aqui Acho que se eu matar Cabereta Fica difícil Mas que essa arma Aqui Ele é Tá comendo o cara Ali ó Estavam se amando Beleza Levantou os dois Opa Corridinha aqui Aí ó Já caiu Já era Só mais um Aí Aí Caramba Foi Então Aqui você pega o olho Esse olho Você sabe onde você Enfia ele É Você enfia lá Naquele lugar Lá Aqui ó Aqui Você enfia o olho Aqui E abre uma passagem Lá embaixo Beleza Aqui embaixo Eu já não me recordo Eu não consigo Me recordar Mas tudo bem Vamos lá Ah Tem morcego Bota no isqueiro Que tem morcego Viu uma plantinha ali Mas vou pegar na volta Deixar pra pegar ela na volta Aqui tem zumbi Vamos lá Vamos lá Fiquei mal de vida Agora Que coisa Então Aí Terminando Começa as coisas Não terminei Mais um zumbi aqui Terminando o que eu tava falando A respeito da maleta Depois Aí E também Eu tinha aquele remédio Comigo o tempo inteiro Entendeu Aí eu associei Bom Esse remédio Talvez eu tenha que entregar pro cara Aqui Onde eu comecei O jogo Lá na cadeia Porque se você Se recorda Se você parar Olhar Ou ir no vídeo Lá anterior Aqui parece ser uma porta Não abre Não me recordo disso Se você olhar No vídeo No primeiro vídeo Lá Ele Ele tá machucado E ele tá com Ele joga um pote Desse remédio No chão Né Vazio Que acabou Então o que acontece Aí eu experimentei Na segunda vez que eu joguei Levar lá Quando eu peguei o remédio Experimentei levar lá Aqui Olha aí Tava perdido já E aí deu né Ele me deu o lockpick Eu deixei o isqueiro com ele Eu abri a maleta E abri outras coisas Também Que eu não podia abrir Outros armários Outras coisas Bom Lembrei dessa parte Barbada Ela só assusta um pouco Mas ela é barbada Aqui a gente tem que pegar Essa espada aqui E a gente pegando a espada Olha o que acontece Tranca a porta E aí começa a sair Um gás É só girar Essa alavanca aqui No sentido Anti-horário E aí já era Já era aí Agora Deixa eu ver Saiu um zumbido aí Com certeza Agora a gente bota a espada ali A gente crava a espada Vou ficar esperto Porque Abriu a porta Ó Sabia Já larguei correndo Já larguei Fincado Aí A gente pega isso aqui Isso aqui a gente coloca lá no piano Lá na mansão Lá em cima Né Mas agora a gente não vai pra lá Agora o que que acontece Agora eu vou Pegar uma arevinha E vou me curar Não tem mais nada aqui Vamos subir então Beleza Subindo Então Aí E agora é a hora De a gente Gravar o jogo E galera O que eu vou fazer A gente vai na prisão No próximo vídeo Porque esse vídeo Já tá com 20 minutos Já Vai ficar muito longo Então A gente volta na prisão No próximo vídeo Ah O isqueiro Aí Já combinar também A gente vai finalizando aqui Caramba Esqueci a planta ali Ah Azar Foda-se Não vou voltar ali Só pega aquela planta Bom Aqui Equipar Não sei se tem zumbis Se eles voltaram Ou não Não Tá tudo de boa Tudo tranquilo Vou só dar uma olhada Nesse negócio aqui Ah Não Não tem nada Não Aqui Bom Então tá né galera Aqui Ah Zumbi Zumbi Levantou Não Não vem Sai pra lá Sai jacaré Olha só Atirando Tocando munição fora Eu digo tocando munição fora Porque eu Tava dando-lhe tiro E não acertava De jeito nenhum Morreram Beleza Bom galera Agora sim Eu vou ficando por aqui Dar uma organizadinha no baú Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo De muitos outros Do Resident Evil Code Veronica E se gostou E se gostou Curte aí Para ajudar a gente na divulgação E não se esquece de se inscrever também Ajuda bastante Se possível Favorite o vídeo E se quiser seguir a gente no Twitter E no Facebook Tem o endereço na descrição do vídeo Eu agradeço demais A companhia de vocês Espero que tenham gostado Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu Obrigado Eu fico aqui Organizando um pouco ainda Vou salvar ali Vou salvar Tava organizando o baú Vou salvar Mas Beleza então galera Muito obrigado E Fui Abraço Tchau